Karina Bach anunciou através das suas redes sociais o fim do seu programa Positivamente Podcast. Confira! Vocês estão me perguntando, e agora Karina, acabou o podcast? E por isso eu estou aqui para falar e agradecer pelo Positivamente Podcast. Foram meses onde nós estivemos ali juntos, ouvindo da palavra de Deus, aprendendo tanto. Vocês falam que gostam de me ouvir falar, mas muito mais do que isso. Foi todo o aprendizado que o programa me entregou, que todas aquelas pessoas tão importantes me ensinaram. Saibam, vocês estão indo comigo, vocês já fazem parte da minha vida. Pode ter certeza que estaremos ainda mais fortes, mais entusiasmados pelas boas novas de Deus. Tchau, tchau.